Será que dá para plantar todas as frutíferas em vasos e produzir frutos? Bom, isso eu já não sei. Só sei que eu quero te mostrar uma fruta aqui, ó, que eu acho que você nunca viu plantada em vasos. Seja bem-vindo ao Jardim na Laje. Eu sou Everton Ramos, agricultor urbano. E, pessoal, esse aqui é o Jardim na Laje. E eu quero mostrar para vocês uma frutífera aqui que é simplesmente incrível. Vamos lá? Vamos conhecer? Bom, pessoal, chegando aqui nela, ó, vamos ver se você descobre aqui pela folhagem. Ela tem essas folhas assim um pouquinho mais fechadas. Olha, está cheia de botões. Está plantada no vaso. E vamos acabar com o suspense, né? Olha aqui, ó. Caqui. Sim, o caqui plantado no vaso. Pessoal, olha só. E produzindo, viu, ó. Temos duas frutas aqui. Isso aqui está um pouquinho machucadinha. Se algum insetozinho tentou furar ela aqui. Mas olha só. Que beleza, né? Já pensou em ter caqui plantado no vaso? Então dá. É possível. Você está vendo aí, ó. Mas é possível porque, dentro daquilo que eu já falei para vocês, tá? É uma planta enxertada. Está aqui o cavalo, ó. Está vendo, ó. O enxerto está bem aqui. Tudo certinho. E, ó. Aí ela consegue produzir, tá? Vaso pequeno. Eu vou mudar ainda esse vaso. Vou colocar num vaso definitivo, tá? Mas ela já está produzindo. É bem bonito. Olha só. A parte onde ela deu as folhas, a flor aqui, ó. E nasceu fruto. Bem bacana. E está cheia de botões novos também, ó. Viu como é possível? Pessoal. O que você precisa fazer? Primeira coisa. Sua o caqui para a sua frutífera dar certo. Se inscreve no canal. E deixa o like. Primeira coisa. Segunda coisa, pessoal. Use adubos naturais, tá? Adubos orgânicos. Eu vou aqui até adubar ela hoje com chorume de composteira. Para vocês verem, tá? Ó. Bem bonito. E mostrando aqui que dá para você ter, tá? Está aqui também plantado no vaso. Vamos lá, ó. Vou vir aqui, ó. Pegar aqui meu potinho. Vou colocar aqui o meu chorume de composteira. Eu adubo uma vez por semana, tá? Vou revezando os adubos. Hoje é o dia do chorume. E eu vou colocar aqui. Direto na terra, ó. E está tudo certo. Bastante nutrientes aqui para os nossos frutos continuarem a crescer e amadurecer. E ela produzir cada vez mais frutos. Bem bacana, né? Show de bola. Pessoal, planta aí. Se inscreve no canal. Deixa o like que é super importante. E claro, que quando for chegar o momento da colheita, eu venho mostrar para vocês, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. É só um vídeo mostrando aqui que é possível ter caqui plantado no vaso. Então, dá para ter... Acho que tudo, hein? Acho que dá para ter bastante fruta plantada no vaso. E o caqui aqui está para provar para vocês. Deixa um like. Se inscreve no canal. Deus abençoe você e sua família grandemente. E a gente se vê em mais um vídeo aqui no Jardim na Laje. Um grande abraço. Tchau.